Tchau. Vê se não some mais. Não, sumo. Eu prometo. Tchau. Pô, mamãe, onde é que você tá, mamãe? Que isso? Sou maior de idade. A Camila sumiu, Marina. Quê? Ela não tá no quarto, não tá na casa do Eduardo, não tá em Ourovejo, não tá em lugar nenhum. Ela sumiu. Eu tô te procurando faz tempo, viu? Liguei até na casa do Laura, mas ele tá numa emergência no hospital. Só onde ela pode ter ido? Gente... Ô, saiu com o carro? Com o carro, claro. Você tá tonta, mamãe. Não. Não, não sei. Gente, me passou uma coisa pela cabeça. Será que ela não fugiu com o Sérgio? Não, de lá. Imagina, depois daquela briga toda. Claro que não. Meu Deus do céu. Vamos deitar, vamos deitar as duas. Não, não. Eu vou pra Ouroverde. Eu acho ela lá. Mas, Alice, espera aí, Alice. Marina. Marina, acho que é melhor você ir deitar. Mas aonde ela pode ter ido, Dina? Aonde? Meu Deus, eu não sei. Ela é tão imprevisível, né? Mas a Camila tava nervosa. Ela tava nervosa demais. Laura. O que aconteceu? Procura ficar calma, Marina. Tá tudo bem. Camila. A Camila. Ela sofreu um acidente, bateu com o carro, mas ela está bem. Onde que ela está? Tá no pronto-socorro do hospital. Achei melhor ela passar a noite lá. Eu vou já pra lá. Ô, Sérgio. O que você tá fazendo aí, amor? Eu passei a noite aqui. Fiquei sem sono aí. Fiquei aqui pensando, pensando. Queridão, o que que tá acontecendo com você, hein? O que que foi? É a campanha, Silvia. É a campanha. Tira o sono de qualquer um. É como se fosse um jogo, sabia? Eu perco o sono. Ô, querido. Vem cá, vem. Vem cá, que teu amorzinho vai te dar um soninho. Vou te fazer dormir. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, vem. Tá tudo bem? Tá? Você tem que descansar. Não tive culpa. O cavalo passou na frente do carro. Eu sei, querida. Já me contaram tudo. Fica calma, amor. É verdade? É verdade que eu perdi o meu bebê? 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 Obrigado.